Música Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas Nesse caso aqui, História do Direito Nós estaremos tratando um pouco na relação dos missionários que chegaram ao Brasil, ou seja, as missões jesuíticas Então nesse sentido é importante nós pensarmos que essa contribuição é muito forte, ela vai fazer parte desse cenário E as contribuições, obviamente, elas estão relacionadas principalmente a esse processo também que se construiu Em função da catequização que ocorre no Brasil nessa fase Nós estaremos tratando aqui de um texto do professor Antônio Carlos Routman Que é, em outras palavras, uma grande autoridade nesse assunto Um professor da Universidade Federal de Santa Catarina Que traz para nós essa relação dentro da sua obra Que é as discussões sobre História do Direito Então vamos ao nosso primeiro slide O Papa Alexandre VI O Papa Alexandre VI sancionou em 1493 a bula intercetera favorável aos interesses espanhóis Com a condição de que eles levassem missionários ao novo mundo Com o objetivo de difundir a fé católica aos seus habitantes Embuídos do espírito de propagadores da fé cristã Além dos limites europeus, os jesuítas dirigiram-se para a América Chegando ao Brasil em 1549 Acompanhando o primeiro governador-geral Tomé de Souza Somente em 1566 O Conselho das Índias autoriza a vinda dos membros da Companhia de Jesus A América Espanhola Chegam a Lima em 1568 Dedicando-se quase que exclusivamente ao ensino Uma das grandes funções que nós vamos ter diante dessa realidade Vai ser basicamente esse processo de catequização Ou seja, em outras palavras, trazer o conhecimento, as informações para esses povos Sobre a característica daquilo que era a realidade na Europa Então, visões totalmente diferentes Obviamente a questão de costumes A questão relacionada a como essas pessoas aqui se comportavam No caso, grande parte das diversas tribos indígenas que existiam E esses diversos componentes relacionados aos aspectos culturais O seu cotidiano, a forma de agir, a forma de se relacionar Tudo isso passa a ser um contexto que vai, em outras palavras Chocar com aquilo que já se conhecia na Europa E já era o cotidiano da Europa Vamos ao nosso próximo slide Regimento das Missões A época do descobrimento da América Era incipiente o Estado Espanhol Formado pelo casamento dos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão Nesse período, se destaca o nacionalismo eclesiástico E que começa a declinar o poder do direito canônico Apesar da união dos dois monarcas Cada um de seus reinos continuou com suas próprias personalidades Política e administrativa As terras de Castela se mantiveram regidas Pelo direito aragonês e catalão E o valenciano Os territórios das Índias Ocidentais Ficou subordinado ao direito castelhano E não aos demais direitos espanhóis Por ter sido a Rainha Isabel Quem patrocinou as viagens de Colombo Porém, em decorrência das exigências do novo ambiente social, geográfico e econômico Foi necessária a elaboração de normas jurídicas específicas O chamado direito indiano Esse é um caso especial Justamente pela própria condição administrativa Que se tem nessa realidade Você vai trazer especificidades Coisas que são específicas Daquela situação ali No caso, principalmente com relação à questão do comércio Então nesse sentido, você tem uma visão diferente Uma vertente diferente Que vai trazer uma concepção nova Ou seja, novos argumentos jurídicos Para se tratar aquela realidade Principalmente no aspecto comercial Vamos ao nosso próximo slide O reducionismo O reducionismo fazia parte da política oficial da coroa Desde o início da ocupação da América Pois era um projeto político de integração Do índio ao sistema colonial A interação era concentrar no mesmo local Aldeias indígenas dispersas Com o objetivo de facilitar Através da sedentarização E do contato diário com os missionários A conversão e a evangelização Era uma forma de civilizar o indígena Urbanizando pela concentração e pelo isolamento Em determinado espaço físico Favorecendo a tutela Através da organização administrativa missional A redução também era uma maneira de garantir A submissão dos índios à Espanha Através da organização dessas comunidades Sua eficácia requeria a exclusão do nomadismo Para que renessasse somente as leis espanholas Colocando os índios sobre a hierarquia administrativa imperial Subjugando-os duplamente Ao Estado e à Igreja Uma condição nova Que você teria basicamente de controle Então nesse sentido Aquilo que era efetivamente descontrolado pela coroa Que não se tinha obviamente Uma forma de controle Mediante essas nações indígenas Você vai em outras palavras Trazendo essa possibilidade Ou seja, através do processo de catequização Através de um processo de uma nova cultura Uma nova forma das pessoas agirem Uma nova forma das pessoas pensarem Novas crenças Que vão trazer então para essas pessoas Uma realidade diferenciada É claro que se nós pensarmos Nem todos os indígenas vão aderir a esse processo Então isso seria em outras palavras Uma composição que é trazida E ao mesmo tempo Ela precisa dar certo Para que se tenha esse resultado Esperado aí pela coroa O que não é uma coisa muito fácil Porque essa cultura já existia há muito tempo Vamos ao nosso próximo slide A organização do cabildo Cabildo é hispano-americano Fora a cópia do antigo município de Castelhano medieval As ordenanças de Francisco de Alfaro Em 1611 Confirmadas pelo rei Felipe IV Em 1618 Determinavam que cada redução Deveria ser um cabildo Constituído integralmente por índios Cada redução passava a ser um cabildo Isto é Um município dotado De completa estrutura político-administrativa jurídica Cabildo Possuía diversos membros Na sua maioria caciques Que desempenhavam funções específicas A autoridade superior do cabildo Era o corregedor Uma espécie de prefeito Que exercia outras funções Além das administrativas Como as de presente Da presidente da câmara E do tribunal de justiça E o líder militar Seu cargo Não era elitivo O corregedor Era indicado Pela cura E nomeado Pelo governador provincial Na verdade Ele exercia Um importante papel político Na função De cacique principal Censor dos costumes Inspetor das atividades econômicas E da armazenagem E da armazenagem De bens comuns Da missão Juiz e mantenedor Da ordem Tenente De corregedor Era o vice-prefeito Que substituiria o corregedor Em casos de necessidades Esse foi um dos mecanismos Apresentados Pela própria coroa Para você envolver A condição e a responsabilidade Daqueles que eram Pessoas já importantes Dentro das suas estruturas Tribais Que ao mesmo tempo Eles passavam a ter condições Importantes dentro desse mecanismo Assim você teria A possibilidade Desse envolvimento E ao mesmo tempo Essa responsabilidade Dessas pessoas Diante de cargos Instituídos Dentro desse cenário Então foi um dos mecanismos Foi uma das formas De você trazer Para esse meio Também Essas pessoas Que eram Em outras palavras Já representantes Naturais Das tribos Mas ao mesmo tempo Agregavam Essas outras responsabilidades Trazidas pela coroa Vamos ao nosso próximo slide Direito civil Nas missões O direito civil Missioneiro Possui normas Do direito canônico E do direito castelhano Do direito canônico Com relação ao direito De família E do direito castelhano Com relação ao sistema De propriedades E nas relações De trabalho Sistema de propriedade Ao iniciar o assunto A respeito do regime De propriedades Amplã Em plantado Nas missões jesuíticas Do Paraguai Convém reportar-se Ao direito público Castelhano Do século XVI A doutrina Da soberania real Apoiava-se Em dois princípios Um De origem romana Império Legitimando O poder real De comando De seus súditos O outro De origem medieval O domínio Garantindo ao rei O poder De posse Sobre todo O território Do estado Era a soberania De um só tempo Jus Em Personano E jus Em rei Tal concepção Garantiu A coroa Ampliar A propriedade A todo o país Que era Submetida A soberania Real Inclusive As terras Conquistadas Na América Então essa é uma das concepções Que você tem Ou seja As influências Que vão aparecer Com relação A esse contexto Construído na América Ou seja Você tem uma estrutura nova Quais são as referências Quais são as influências Que vão atuar Dentro desse Mecanismo aí Obviamente Se nós pensarmos Entre o direito Praticado na Europa Nesse momento E o direito Canônico Eles vão ser As referências Que vão aparecer Dentro desse contexto De forma muito intensa Nessa realidade nova Aqui no Brasil Vamos ao próximo slide As relações de trabalho Dentro desse novo padrão Sócio-econômico Da sedentarização Da concentração E da urbanização Da população indígena Reduzida Aparece a organização Produtiva A tutela religiosa Faz com que o trabalho Organizado Passe a ser uma Obrigação para os homens Mulheres e crianças Assumindo uma força Moralizadora Desconhecida Para as populações indígenas A ideia dominante De que os índios Eram um povo Preguiçoso Incapaz Órfão Indisciplinado Incentivou a implantação De um sistema produtivo Nas reduções Sendo um dos objetivos Humanizá-los Pelo trabalho E introduzi-los No mundo civilizado Através do trabalho Com o aumento Da produção Em qualidade E quantidade O Guarani Teria um acesso Aos bens Indispensáveis A sua subsistência E também Aos bens Materiais Supérfluos Que até então Não conheciam E portanto Deles não necessitavam Rompe-se o ritmo Do trabalho indígena Que passou a ser Considerado insuficiente Através da tentativa De eliminar seus vícios Tais como as Interrupções Do trabalho Intercaladas Com os descansos Festas Jogos Procurava-se garantir O aproveitamento Do tempo Tornando-o Integralmente útil Através do Controle Ininterrupto Pressão Dos fiscais Anulação De tudo Que possa Perturbar E distrair Uma visão nova Uma nova forma Uma condição Imposta Aos povos indígenas Fez com que Em outros momentos Tivessem choques Com as suas culturas Obviamente Foi um processo Que não teve Sucesso Na sua integridade Devido a essa Característica Ser diferente A forma Dos indígenas Viverem Dos indígenas Agirem Na sociedade Então Nesse sentido Nós teríamos Então Um grande Empecilho Que vai Em outras palavras Não obter Sucesso De forma Total Diante daquilo Que se esperava Sobre Essas Condições Dos indígenas Nesse Ambiente Vamos ao nosso Próximo slide Família Os jesuítas Introduziram Nas missões Uma nova Estrutura social Fundamentada Na concepção Cristã De família A família Nuclear Substituir A grande Família E a monogamia Tenta Substituir A poligamia Até mesmo As residências Familiares Foram projetadas Para abrigar Apenas Pequenas Famílias Nuclear Desaconselhava-se O convívio De mais De uma Família Sobre o mesmo Teto Para evitar O adultério As casas Ganhavam Divisões Internas Desestimulando Assim As relações Ou casamentos Co-sanguíneos Alguns casamentos Preferenciais Dos guaranis Foram Abolidos Considerando Incestuosos Como casamento Entre tios Sobrinhas E entre primos Junto com A condenação No divórcio Veio também A supervalorização Da virgindade Da fidelidade matrimonial Da castidade Do celibato Conceitos até então Totalmente estranhos A cultura guarani Dentre todos os costumes Guarani A poligamia Foi o que mais Preocupou E deu trabalho Aos missionários Pois foi mais difícil De readicar Nos primeiros anos Da redução Os caciques Relutavam A abdicar Das suas várias mulheres Para ficar apenas Com uma delas Além da questão Amorosa Ou sexual Os caciques Sentiam Ameaçados De perder A autoridade O prestígio A riqueza E a retribuição Generosa No trabalho De suas mulheres Que lhe propiciavam Então obviamente Isso é uma resistência Natural Que ocorre É uma resistência Cultural Que vai Em outras palavras Ser absorvida Por algumas tribos E obviamente Por outras Não vai haver Essa absorção Então essa resistência Vai existir E vai ser Em outras palavras Uma grande dificuldade Para as próprias missões Atuarem Diante desse universo Vamos ao nosso Próximo slide O direito penal Nas missões O direito penal Nas missões Também recebeu Influência Do direito canônico Nas questões Relativas A moral E aos bons costumes E nos crimes Praticados Contra a fé E a religião Heresia Feitiçaria Sacrilégio Entre outros Os demais Os demais atos Imputados Como crime E o sistema Das sanções Introduzido Nas reduções Tem sua origem No direito castelhano O sistema De vigilância Como os índios Eram considerados Incapazes E irresponsáveis Para manter A disciplina De alta Produtividade E o seu respeito Aos princípios Morais Cristãos Era justificada A existência De um sistema De polícia E vigilância Das missões Funcionando 24 horas Por dia Como observa Foucault A vigilância Torna-se Um operador Econômico Decisivo Na medida Em que Ao mesmo tempo Uma peça Interna Do aparelho De produção De uma engrenagem Específica Do poder disciplinar Então aí A gente traz Esse mecanismo De controle Ou seja Essa forma Que se tem Com relação A esse cenário Essa concepção Então é um processo Diferenciado Em outras palavras Que vai Trazer Essa Essa concepção De uma nova sociedade Ao mesmo tempo Se impondo Essa perspectiva Baseada Naquilo que vai Se trazer Então Com a relação Das leis Aplicadas Nesse cenário Aí novo Vamos ao nosso Próximo slide A ideia De pecado O controle Das pessoas Não se fazia Apenas De forma Material Auxiliado Pelos caciques Alcaides Guardas E crianças Além da Averiguação Pessoal De cura Do cura Da cura Os padres Os padres Utilizavam Outras Estratégias Muito mais Eficientes No tolimento Dos impulsos Desviantes De seus pupilos Que foi a introdução A ideia De culpa E de pecado Até então Inexistente No imaginário Guarani A noção A noção A noção de pecado De culpa De castigo De moral Introduziu Na cultura Indígena Pelos jesuítas Exacerbando-se A tal ponto Que levou Diversas Aldeias A uma tendência A supervalorização Da culpa Uma vez Batizado O indivíduo Passava a carregar Uma culpa Permanentemente Podendo Qualquer ato Ou pensamento Ser considerado Errado E punível Pelos jesuítas Uma vez Que a partir daí Passava a reconhecer A autoridade Deles Sobre a alma E o corpo Do convertido Aliado a ideia De pecado Estava o sacramento Da confissão Então dentro Desse mecanismo Obviamente A gente vai ter Em outras palavras Essa relação Que vai trazer Essa discussão Muito forte Que é aliar Essa ideia Da culpa Ou seja A construção Da culpa Ela vai estar Presente A esse universo Então dentro Dessa relação Nós poderíamos Fechar aqui Dizendo que Todo esse universo Foi em outras palavras Uma relação Muito importante Do processo De catequização Ou seja As mudanças A liberdade Individual A questão A questão A questão A questão Das normas A questão Da vigilância A questão Do controle A imposição Dessa concepção Da culpa Todo esse processo Ele vai fazer Parte desse contexto Portanto As mudanças Elas vão ocorrer De forma Também A seduzir Esses povos Indígenas A esse novo Formato de cultura Que vai Em outras palavras Trazer Essa relação Da sociedade Esperada O que não Aconteceu Devido Algumas nações Não aderirem A esse processo Que foi imposto Pelos Próprios Europeus Então o texto Ele vai trazer Essas discussões Tem vários outros Aspectos Importantes Dentro do texto Que eles vão ser Muito importantes Na sua leitura Então ele vai trazer Minúcias Assim Aspectos Bem detalhados Sobre essa concepção Então a todos vocês Obrigado Por esse momento Que nós estivemos aqui Discutindo O texto E Digo a vocês A importância De ler o texto É fundamental Então façam Essa leitura Para então A gente poder Compreender Esses dois aspectos Aqui Que é o vídeo Produzido Para vocês E esse texto Que é um texto De excelente qualidade A todos vocês Bons estudos Tchau Tchau Tchau